Aqui é mais um brinquedo dele, ele gosta de colecionar, equipamento, isso aqui é para cinquenta litros, controlador legal ali. Aqui é o nosso branche, a maixa é a mesma que a maixa, a mesma que a maixa. Esse e o Browmeister são muito similares com o que eles fazem. Você tem uma favorita, Roy? Entre o Browmeister e esse pequeno? Definitivamente o Browmeister. Mas você disse que o Browmeister é um pouco sobreprisado, não é? O Browmeister é um pouco sobreprisado? O Browmeister é de 5,700, 5,900. Vamos lá, ele já levantou esse cesto, né? Como a gente viu, tirou o cesto daqui, levantou pra cá. Ele mudou do mesh, que era 500 watts. Pro normal, que são 2,000 watts agora. E aqui ele selecionou o boil. Então ele já não considera mais o painel. Vai começar a ferver. E ele faz um pouco de esparte aqui. Ele vai adicionar um pouco de água, em torno de 7 litros. que é mais ou menos o que ele perdeu com o grão, que o grão absorveu. Ele vai adicionar mais água aqui, pra ter o volume total, antes de começar a fervura. É isso aí. Não, não, não. Não, não. E agora o que ele tinha lá no meu lugar, não disse que não queria mais outra. O que ele fez? Ele fez um pouco de água. Então ele está fazendo 25 litros de cerveja aqui e demorou mais ou menos 20 minutos para começar a ferver já está fervendo ele fica piscando aqui para dizer que chegou na temperatura de fervura estava 98 99 e ele começou a piscar e começou a pitar também para saber que começou a fervura se você não estiver perto e perceber agora ele foi pegar os núcleos e vamos começar a fervura isso aí aqui é o chiller contra fluxo que vem com a grandfather então aí é uma das vantagens dele então aqui você vai conectar a entrada do mosto e ele vai fazer toda essa volta vai sair por aqui fermentador e aqui você vai adicionar a água gelada azul e vai sair água quente aqui então conforme o você entra frio sai gelado a água entra gelada sai quente sotaque australiano para vocês não gostar de comer e não gostar de não comprarme e etc então eu acho que eu vou fazer a coisa que você não pode comprar e se você pode comprar e não comprar e se você não pode comprar e não comprar e não comprar e não comprar então você não compraria? E aí você tem outro barriga na área Ah, ok. Ah... E... Eu não sei o que era sobre isso. Há... Há... Bom, então é isso aí pessoal. Esse foi... O Bruday, né? A braçagem aqui com o Grandfather. Eu conversei bastante com o Rui... Com o Roy. E o que ele disse é... Ele ainda prefere a Braummeister ao invés da Grandfather. Mas por poucas coisas, né? Ele acha que não vale o preço. Ele falou que os alemães gostam muito de... Eles são famosos pelos produtos deles. Então eles põem o preço um pouco mais alto. Eles acreditam que valem todo esse valor, mas... A Braummeister aqui na Austrália custa dois mil... dois mil e cem. A Grandfather custa mil dólares. Então é a metade do preço. É... A Grandfather não tem as programações, como eu já falei. Se você quiser fazer rampa, você consegue fazer as rampas de temperatura. Porém você tem que fazer manualmente. A hora que você chegar na temperatura você deixa lá. Você quer subir, é... Você tem que mudar a temperatura. e a Grandfather você consegue... A Braummeister você consegue programar tudo antes de começar a abraçagem. É... então é isso aí. também... Ela vem com... Ela vem com... A Braummeister... A Braummeister... que tava 66... Pra chegar... Pra chegar a 100... Ela foi um pouco mais rápido. Ele tava usando toda a potência. Então demorou uns 20 minutos. É... e acho que é isso aí. Se você curtiu o vídeo. Achou legal. É uma boa opção. É o single vessel, né? Pra quem mora num lugar pequeno. É... Outra coisa é... Tem o Bruna Bag também. Que eu fiz um tempo atrás. Vou deixar o vídeo pra vocês. E eu vou dar uma volta na loja dele. Mostrar. Tem a outra loja que eu já... Que eu já fiz um vídeo também. Vou ver se eu coloco pra vocês. É isso aí. Abraço. Tava indo embora. E ele meu... Eu vi ele vindo com... Samples aqui. Esse é o meu Pilsner dele. Andou. Só pra vocês bem rápido aqui. A loja do... Do Roy. Aqui é a parte dos kits. Todos os açúcares. E os kits. Tá? Vamos lá. Todas as opções de kits. Aqui é produto pra engarrafar. Garrafa. Tampa. Etc. Aqui mais kits. Aqui os... Aqui os... Tá. O que eu gosto bastante daqui. É a variedade de lúpulos que ele tem. Aqui, eu tenho que ser o meu canal. Esse tipo de estudo. Você tem o meu canal. Você Tive de sete três. A $70. Esse tem dois album. Esse é o especial. Então, você vê a noite. Um... Os dois. R$79.90. Pouco. Tem tantas. Sim, tem tanto. Sim. Então, você pode colocar a coisa aqui... É... Cifra, Motueca, Galaxy Cluster, Cupaz, Victoria's Secret, Subalto, Estadiano. Estadiano. Vamos lá. E aí